Bom dia pessoal, eu vou falar hoje sobre um assunto delicado, mas é só um piteco, ok? É sobre a guerra Israel-Palestina. Enquanto a esquerda e os militantes acéfalos defendem a Palestina, a direita, com a maior das boas vontades, defende Israel ferrenhamente. Mas poucos deles realmente tem noção do que eles estão falando, eles ficam naquela discussão meio quinta série, tipo o Lula falou isso, o Lula falou aquilo, ou outra genocida igual o Hitler, blá blá blá. Eu sugiro, então, a leitura desse livro aqui, Meira Pena, a ideologia do século XX. Ele vai explicar direitinho o posicionamento tanto dos nacionalsocialistas da Alemanha em relação à direita ou à esquerda e esclarece um pouco aí essa coisa de nazista, tá? Chamar o Biro Liro de nazista é um grande absurdo. E chamar o Lula de nazista muito menos, né? Porque o idiota é qualquer coisa, menos nacionalista. Heitor de Paola, rumo ao governo totalitário, as grandes fundações comunistas, fabianos e nazistas. Então, aqui, vai explicar direitinho o que é o nazismo e qual é o real posicionamento do nazismo em relação à direita. E aqui, não podia faltar o Shlomo Sand, a invenção do povo judeu. O Shlomo Sand é um judeu professor de história na Universidade de Tel Aviv e ele faz aqui uma análise histórica de como esse pessoal que está em Israel hoje chegou até lá. Esse povo que está em Israel hoje não é o povo do livro, né? Isso daqui está mais do que provado. O Shlomo é um best-seller e se você não leu, ou pelo menos não passou à vista nesses três livros, você realmente vai ficar perdido nessa discussão. Eu, que estudei legal isso aqui, fico perdido e evito da pitéco. Eu vou anexar a este comentário um vídeo da Reuters sobre a situação dos judeus na França hoje, com essa polarização das eleições, né? Direita e esquerda. A direita é predominante. A La Pen é a grande figura aí, provavelmente, das próximas eleições. E a esquerda está esperneando lá. Só que os judeus estão com medo da direita e da esquerda. Eu não sei qual é o posicionamento deles aqui no Brasil, provavelmente eles estão com os conservadores, mas a gente tem que entender, eles estão com medo dos dois. O link do vídeo segue aqui embaixo. Os conservadores no Brasil são sempre pessoas de boa vontade. Quando a gente fala de conservador, hoje, hoje, nós não estamos falando de Paulo Maluf, que era de direita. Nós estamos falando de Espiridião Amin, que está aí, senador até hoje. Estamos falando de um pessoal que tem uma posição muito mais moralizada do que a direita antiga. Aquele Paulo Maluf, que era a expressão máxima da direita brasileira, não passava de um escroto. Então, assim, malufista, para mim, era sinônimo de demônio. E hoje o esquerdista vê o bolsonarista igual eles viam o malufista, mas não por causa do roubo do Maluf. É por causa do antissocialismo do bolsonarista. Enfim, o conservador de hoje é uma pessoa de boa vontade e, essencialmente, antissocialista. Mas não entende muito bem o que é o socialismo. O socialismo, obviamente, um chá de Olavo de Carvalho resolve o problema dos senhores. Portanto, está aí. Assistam o vídeo, vejam aí como é que está esse paradoxo entre direita e judeus na Europa. E como é que funciona esse negócio, a relação de direitas, de conservadores e judeus no Brasil. Isso é interessantíssimo de observar. Vocês vão ver que o Brasil, apesar do contexto global, o Brasil não é um país que se enquadra muito bem nesse cenário global. Então, os conservadores de hoje são pessoas muito mais esclarecidas do que os conservadores da época do senhor Paulo Maluf. E daquela gente lá, Collor, e esse negócio todo. E eles são hoje mais informados em relação ao socialismo. Então, eles são essencialmente antissocialistas e moralistas cristãos. Ou seja, eles têm afinidade com o povo judeu. Enquanto a esquerda ignora totalmente que o comunismo foi inventado por judeus. Então, de novo, eu sugiro, Neira Pena, aqui, foi embaixador em vários países do mundo. Serviu a este país como representante da nação e do Estado brasileiro. Por vários anos, em muitos lugares, um grande intelectual. Heitor de Paola é médico e ele se dedicou ao estudo desse assunto, socialismo, as sociedades secretas e o nazismo. Interessantíssimo de ler. E o Shlomo Sand, de novo, uma história desse povo que está aí, que não é aquele povo ali, dado o livro. Assista um vídeo, um assunto tão delicado como esse. A situação é de marido e mulher, não se mete a colher. A situação é de briga de vizinho, é primo contra primo. Eu não gosto de me posicionar sobre esse assunto, tá? Apesar de ter lido muito mais do que esses três livros sobre o assunto, eu ainda não me sinto seguro em me posicionar. Não é possível ignorar o genocídio que está acontecendo lá, porque genocídio, pelo conceito, é um ataque sobre uma determinada etnia. Então, eles estão realmente destruindo aquele país que não tem capacidade de fazer nada contra Israel, a não ser jogar uma bombinha aqui, outra ali. Desde o conflito, eu não sei quantos mísseis atingiram o território de Israel, mas vocês podem imaginar que foram muito poucos. Então, só para fechar aí com uma visão sofiânica, todo o conflito está ligado àquele conceito maldito das autoridades. Então, assim, existem autoridades vendendo armas, existem autoridades coordenando produções, cadeias de produção para fomentar essa guerra, ou seja, é uma coisa muito, muito maior do que simplesmente guerra. Então, atenção aí às atividades das autoridades. Um grande abraço.